Estão dirigindo os ônibus que são trabalhadores, os cobradores que estão aqui nesses meios de transporte, os cobradores que estão sendo extintos, essa categoria está sendo extinguida da classe trabalhadora porque agora os empresários querem economizar. O meio de transporte que deveria ser de qualidade, eles usurpam do dinheiro público e colocam péssimas condições para que a gente possa ir trabalhar. Então são essas pessoas que estão aqui passando nesse momento, unam-se a nós, venham para o lado de cá, saiam de cima do mar, saiam da zona de conforto. Nós estamos aqui por vocês e por nós, por toda a classe trabalhadora, por nossos filhos que ainda são, serão da classe trabalhadora. A empresa golpista a topo, sei que aparece, não menos toda a nossa manifestação, a topo vai ter tudo o tempo no do ar. Que empregoso, que empregoso! Aproveita que ele é empregoso, empregoso. Obrigado. Obrigado.